Paraíso tropical, essa praia é tão bonita Cheguei na minha homer, tranque cheio de larica Várias latas de tanjal, um sacão de batatinha Vinte caixas de sucrilha e um galão de gasolina Começou a festa, bastante divertida Faz gobol de sunga velha, futebol e um artista Com as lata vazia, tiro ao alvo em Pelicano Tocobag das galéria, é o fundo do oceano Vamos sujar a praia Mortandela em azedão, gaivada come tudo As lata que enferruja, eu devolvo pra Netuno Doutorante a aerosol, na camada de ozônio Tartaruga é tudo burra, vira sopa de quelônio Quando eu vou pra Amazônia, levo as filhas pra nadar Ácido de bateria, nas margens do Japurá Mata planta e quer cinzeiro, urso panda e cativeiro Mico leão dourado, tenho dois emoldurado Vamos sujar a praia Oh 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 Vamos sujar a praia, uou, uou, uou Vamos sujar a praia, uou, uou, uou Vamos sujar a praia, uou, uou Beleza natural é o rio Tietê Espuma de chorume nos seus olhos vai arder Chiclete com petróleo envenenando as gaivota Vou pirando com meus truta, beisebol de bebe foca Capitão de frio, Willy e toalha de Beethoven Abajo feito com as penas do pavão misterioso Corrente de miçanga com focinho de koala Minha cortina de dodô toda feita de cloaca Cloaca